Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Curtiram o sabadão? Tá bom? Conseguiram aproveitar a família, aproveitar os amigos? Espero que sim! Amanhã tem dia de jogo, a gente volta com a programação normal de vídeo, live, mas hoje a gente tá tirando o dia de folga também, mas preparei um conteúdo aqui muito legal, porque hoje é um dia muito especial pro canal, um dia muito especial pro Atlético, mas um dia muito especial pro canal, pra quem não sabe, hoje é o dia da remontada contra o Grêmio, a remontada contra o Grêmio, que é um jogo muito especial, faz aniversário, são dois anos daquele 4 de setembro de 2019, eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, porque aquele jogo mudou a história do canal. Então foi um momento muito especial na minha vida, pra quem não sabe, eu tenho uma frase aqui tatuada, ou vai virar um pandemônio, né? Que é a narração do Gustavo Villani no primeiro gol do Nicão, mas relembrando o contexto. O Atlético chega na semifinal da Copa do Brasil, depois de eliminar o Flamengo de uma maneira extremamente emocionante, o jogo no Maracanã, um jogo que acaba indo pros pênaltis, o Santos garante o resultado ali pegando algumas cobranças, acha que o Vitinho perde, o Diego, o Santos pega, tem o gol do Rony ali no momento do jogo, que o Atlético não parecia ter muitas forças, e o Nazário acha o gol do Rony, então foi um jogo muito importante assim, mas semifinal contra o Grêmio, naturalmente seria mais importante. E cara, era um Grêmio, a gente tá vendo o Grêmio nessa fase aí, mas era um Grêmio numa boa fase, era um bom Grêmio. Era um Grêmio de um Jean-Pierre, de um PP, jogadores muito promissores aparecendo, e ainda nas mãos do Renato Gaúcho, que foi um cara que fez um trabalho muito significativo, muito importante lá. O jogo de ida foi um amasso, foi um amasso do Grêmio. O Grêmio criou muitas chances, o Grêmio poderia ter ido pra Arena da Baixada com um placar maior, sabe, isso a gente precisa falar, se eu não me engano, foi gol do André Balada, num jogo que o Bro Bro vai muito mal. O Jonathan faz uma partida muito aquém, marcando o Everton Cebolinha, era um momento que fisicamente o Jonathan já não estava tão bem, ele já tinha sofrido contra o Vitinho no Maracanã, o Vitinho faz o que quer com o Bro Bro no gol do Gabigol, e o Cebolinha também não toma nenhum conhecimento do Jonathan na hora de marcar ali, então acaba cruzando e o André, o famoso André Balada, abre o placar e de falta o Jean-Pierre consegue achar o cantinho do Santos ali. Era um Atlético que ainda tinha alguns medalhões no time, como a gente falou do Jonathan, o Lúcio estava no time titular, o Marcelo Sinino, ele perde nossa melhor chance no jogo da Arena do Grêmio, né, então é um jogo assim com um teor de drama pro Atlético, e uma confiança muito grande pros Grêmios. A diferença que foi a partida de ida, eu acho que ela deixou muito claro o seguinte, o Grêmio é muito favorito na área da baixada, só que aí começou a acontecer uns elementoszinhos que foram muito interessantes e muito importantes dentro desse contexto, contando meu relato, né. Primeiro, lá falaram da final dos gaúchos, né, final entre Inter e Grêmio, e é, era evidente assim que a superioridade do Inter em relação ao Cruzeiro, que acabou sendo rebaixado naquele momento, era muito grande, sabe, você tinha um Inter bem, um Inter de Edenilson, um Inter de Guerreiro, de Patrick, jogando um bom futebol na mão do Odair Helmer, então era natural ali que passasse no Cruzeiro. Só que existia um equilíbrio muito grande entre as temporadas de Grêmio e de Atlético. Se o primeiro jogo não foi tão equilibrado, as temporadas eram, o Atlético vinha de uma boa temporada em 2019, com bons jogos no Campeonato Brasileiro, óbvio que naquele momento o foco era as Copas, da mesma maneira dessa temporada, não dá pra gente falar que quando você chega numa semifinal, o seu foco é diferente de ser campeão, não, o foco era a Copa naquele momento, mas vinha fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro, já tinha feito uma Libertadores interessante, teve aquele histórico jogo contra o Boca Juniors, né, então não era um Atlético pra ser menosprezado, mas tanto a imprensa gaúcha que fez questão de pisotear no Atlético, sempre mostrando muito desconhecimento em relação às características da equipe, a capacidade do trabalho do Thiago Nunes, e a capacidade dos jogadores do Atlético, também teve episódio lá da Carol Portaluppi, sorteando ingressos pra final. O Grêmio ainda não tinha passado, mas a Carol fez questão de sortear ingressos pra final. Então acho que esses contextos, eles foram mexendo um pouquinho na cabeça do grupo, o Thiago Nunes era um cara que tinha essa capacidade de motivar os jogadores de uma maneira bem especial, então acho que o Thiago deve ter trabalhado muito isso internamente, quem quiser pegar os bastidores desse jogo, tá no YouTube, então é tranquilo de ver, sabe, você via que os jogadores, eles estavam com brilho no olho diferente naquele pré-jogo, sabendo que eles tinham que jogar o máximo, e naquele momento era um Atlético muito bom, era um Atlético de Bruno, era um Atlético de Rony, era um Atlético de jogadores assim, de um nível bem alto, e o Thiago ainda faz algumas mudanças pra aquele jogo, isso pra mim fica muito claro. Se eu não me engano, o Kelvin entra nesse jogo, sabe, sai o Jonathan, entra o Kelvin, sai o Lúcio, entra o Cittadini, que é extremamente importante, sabe, naquele momento ali, você tinha um Léo Cittadini, quase como escanteado, no grupo, um cara que entrava muito pouco, aí ele faz um jogo bom lá em Alagoas, contra o CSA, e começa a se olhar de maneira diferente pro Léo, o Kelvin ainda é um garoto, mas era basicamente o que tinha, naquele momento, sabe, aí a gente vai pro jogo, tem aquele lance do pênalti ali no comecinho, a mão do Wellington, mas cara, é um domínio muito grande do Atlético, o Atlético de 2019, ele tinha essa característica, de um volume ofensivo muito intenso, né, então foram várias chances, a gente consegue fazer o gol rápido, aos 16 minutos, né, o que condiciona ali, o contexto do jogo, o Atlético continua em cima, o Atlético continua pressionando, você tem uma partida excelente, do nosso lado esquerdo, com o Bruno encostando no Rony, com o Márcio Azevedo, que naquele momento, faz uma temporada muito significativa, então foi, foi bem legal, a gente vê aqueles funcionamentos, tanto que o primeiro gol, sai do lado esquerdo, aí beleza, o Atlético não consegue, é, os dois gols na primeira etapa, né, só que o controle mental do jogo, estava na mão do Atlético, o Grêmio sabia que ele estava coado, o Grêmio sabia que ele estava ali, no momento de, de estar na lona, e o Atlético só socando, o Atlético pau, 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 sabe, então era evidente, que a gente poderia enxergar, que no segundo tempo, o time continuaria buscando esse gol, nesse gol, ou surge aos três minutos, sabe, o jogo acaba indo para os pênaltis, o Atlético não consegue o terceiro gol, inclusive tem um momento ali, que o Marco Ruben faz o gol, o Bruno vai abraçar ele, e o Thiago Nunes, ele vira e fala, tá dois a dois, tá dois a dois, eu lembro disso muito claramente, aí, tem a expulsão do Kahneman ainda, numa jogada do Cita, o Kahneman chega quebrando, então, é um jogo que tá muito vivo na memória, assim, a gente vai para os pênaltis, todo mundo acerta, o Cirino bate super bem, o Lúcio bate super bem, aí, chega na hora do PP, o PP perde, eu lembro que o Galhardo, o famoso Rafael Galhardo, dá uma provocadinha, na torcida do Atlético, sabe, então, é um jogo assim, que, acho que nenhum torcedor, que tava na arena, vai esquecer, o torcedor, que deixou de ir na arena, naquele momento, vai se arrepender, sabe, e pro canal foi muito importante, porque eu fiz um vídeo contando, como o Atlético tava mudando minha vida, e como o Atlético realmente mudou minha vida, sabe, não é segredo pra ninguém, que naquele momento, quando eu começo o canal, eu tava buscando uma oportunidade profissional, meio, a saída do esporte era ativo, que foi muito complicado, tava num momento de depressão, não tava conseguindo muita coisa, então, entender que o Atlético, ele não tava mexendo só com minha vida, profissional, mas tava mexendo também, com minha vida pessoal, que tava surgindo uma nova paixão, que tava surgindo um novo momento ali, e eu consegui, é, expressar em palavras, é, o, isso num vídeo, foi um momento assim, intenso, porque, tinha muita emoção naquele momento, eu tava, cara, eu saí do jogo, eu fui parar no hospital, cara, porque eu tava com uma infecção lá, se vocês pegarem pra ver o vídeo, que acabou viralizando, tava com uma dor de garganta, é, imensa, então, cara, foi, foi um dia histórico, assim, pro Atlético, espero que essa temporada, a gente não precise de outra remontada, e remontada, contra o LDU, já tá, pra lá da suficiente, sabe, mas, é, é um jogo assim, que o torcedor do Atlético, vai fazer questão de lembrar, e, e, e pra gente também, né, foi um jogo que, chegaram quase 4 mil pessoas, aqui no canal, e, e hoje, a gente tem um trabalho muito sólido, a gente tem um trabalho muito longevo, são mais de 1.500 conteúdos aqui no canal, gente, mais de 1.500 conteúdos, não é pouca coisa, estamos aqui diariamente, trocando ideia com vocês, tentando ser o veículo mais completo possível, quando assunto é Atlético Paranaense, então, é, mandar um salve, pra todo mundo que chegou nessa época, todo mundo que chegou depois também, mas, sempre, sempre importante lembrar desse 4 de agosto, tem algumas, 4 de setembro, 4 de setembro, tem algumas datas assim, que, que acabam marcando, é, a nossa história, e, e eu posso ter certeza que esse foi um dos jogos, que, que eu nunca vou esquecer na minha vida, como eu falei, a narração do vilane, tá até tatuada no meu peito, e, e eu acho que, que merecia essa lembrança, e quase uma comemoração, né, muito obrigado por tudo que vocês fazem comigo, eu espero estar conseguindo retribuir o nível de, de gratidão que eu tenho com vocês, beleza? Tamo junto a nós, meu povo!